Pra você que está me acompanhando, pra você que está chegando agora, estou em Formosa, aqui em Goiás acompanhando a operação conjunto entre as Forças Singulares, Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira Ao meu lado nós temos 5 M60 do Exército Brasileiro Bom, uma curiosidade é que cada blindado no Exército Brasileiro, olha aqui, esse M60, o nome dele é Furacão O outro, Fogo, esse daqui, nós temos o nome aí de Centauro, e assim cada blindado tem um nome E esses blindados serão utilizados para um momento específico nessa operação conjunta entre as Forças Bom, nós temos aí a tomada de cabeça de praia, a Marinha do Brasil faz a segurança Ela entrou, tem aqueles combates iniciais, e aí ela cria uma linha de segurança de até 20km Depois que criada toda essa linha de segurança, aí vem o Exército Brasileiro pra fazer a ultrapassagem Uma operação de substituição, porque a parte principal de interiorizar o avanço da tropa Eles vão pra dentro daquele determinado terreno, então até 20km está a Marinha do Brasil E aí vai ter essa passagem do Exército Brasileiro com seus blindados E aqui nós temos aí o nosso poder de fogo do Exército Brasileiro, 5M60, pra participar dessa operação conjunta aqui em Formosa Ainda tem alguma dúvida? Quer saber um pouco mais dos bastidores? Mais informações? Então não esqueça de comentar, eu vou ler e vou trazer as informações pra vocês Até o próximo vídeo